A língua inglesa se tornou imprescindível nos dias atuais. É a língua das viagens, do mercado de trabalho, mas saber um outro idioma se tornou um grande diferencial. E hoje o quadro Clube de Serviços da OAB de Santos é aqui, na Escola de Idiomas Wizard. Quem vai estar conversando com a gente é o Mário. Mário, fala um pouco sobre a escola, que já também está em outros países. Sim, a Wizard tem mais de 1.200 escolas em todo o mundo. Temos escolas nos Estados Unidos, Japão, China, Irlanda, enfim, vários países. E aqui no Brasil é a maior rede de idiomas também. Então nós temos a Escola Wizard nas principais cidades do Brasil. E também não sem só o curso de inglês, né? Também são outros idiomas. Sim, nós temos inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês, chinês. São sete idiomas. E também português para estrangeiros. E como é que funciona a metodologia da escola? Nosso método é voltado para a conversação. Então o aluno, desde a primeira aula, ele pratica essa conversação, formando frases para poder se comunicar. E também um diferencial é uma caneta, né? Que é utilizada nas aulas, até para o aluno depois também poder estudar em casa. Isso, a Wizard tem a Wispen, que é a caneta que fala, né? E em todos os idiomas a caneta, ela funciona como um complemento às aulas. Então a caneta faz a pronúncia correta das palavras e o aluno com isso tem uma pronúncia melhor. Muitas pessoas têm dificuldades, às vezes, para conseguir falar uma outra língua. Ou então, às vezes, pensam muito no português também, né? E como é que vocês trabalham essa parte? Então, como as aulas são práticas, né? E desde a primeira aula, ele tem que falar para se comunicar. Então ele vai, gradativamente, ele vai melhorando a velocidade, a sua fluência, enfim. Então, em todos os idiomas, a gente trabalha assim. Em dois anos, o aluno já consegue se comunicar em outro idioma, tá? Então, quais são os módulos, né? Vocês trabalham diferentes perfis também, né? Sim, nós temos o curso de conversação imediata, que tem duração de dois anos, no caso de inglês. Depois nós temos formação linguística. E para aquelas pessoas que querem se aperfeiçoar, nós temos um curso mais avançado, com mais dois anos de inglês. Você estava me falando que em apenas dois anos, né? O aluno já pode conquistar um certificado. Como é que é isso? A UISAD acredita na sua metodologia, então nós oferecemos um teste internacional gratuitamente, tá? É o exame TOEIC. Então, com a certificação internacional, a gente comprova a qualidade do nosso ensino. E a UISAD também procura oferecer aulas para diferentes públicos também, se adaptarem, por exemplo, as pessoas trabalham, não tem um horário para o certo, para poder vir fazer a aula. Como é que funciona isso? Então, a UISAD tem um curso específico para crianças, são kids, de 7 a 11 anos. Depois nós temos o curso teens, para adolescentes de 11 a 15 anos. E, por último, nós temos o curso de adultos. Os adultos, eles podem fazer aulas particulares, nós chamamos de curso VIP, né? Para aquelas pessoas que querem fazer aula só aero e professor. Temos também grupos executivos, são dois, três alunos que podem escolher um horário e fazer o curso no horário melhor para a pessoa. E fazemos grupos também de 6 a 10 pessoas, são os cursos regulares, o CLASS, tá? Além disso, nós temos um curso também que chama-se UEI. No UEI, o aluno tem uma flexibilidade bem maior de horários. Então, se ele trabalha de turno, ou, enfim, ele tem compromissos que ele não tem um horário certo que ele pode vir, nós conseguimos fazer o curso em horários flexíveis. Isso ajuda bastante, né? Nem pede, porque às vezes a pessoa deixa de estar fazendo um curso por isso, por questão de horário. Isso, com isso a gente consegue atender um público bastante variado, né? Que tem problemas de horário, por exemplo. E esse é o sexto ano, né? Que a escola também ganhou o Top of Mind. É verdade. A Wizard ganha pela sexta vez o Top of Mind aqui na região. Então, é a marca mais lembrada na mente dos consumidores, né? Isso nos deixa bastante satisfeitos. Então, Mário, faça um convite aí para os advogados que estão nos assistindo, para estar vindo conhecer a escola. Gostaríamos que todos que estão nos assistindo, todos os advogados, enfim, procurem a Wizard. Nós apresentamos três unidades na região. A Wizard Canal 2, o Wizard Canal 5 e o Wizard Conselheiro Nédias. E estamos abertos, então, a receber a visita de todos vocês. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma